Música Hoje foi um dia incrível. Nós podemos vivenciar um pouquinho do que acontece no projeto das comunidades de aprendizado, que é um dos projetos do Instituto Natura, patrocinado pelo Cureu Pra Ver. Foi uma experiência muito gostosa. Na verdade, foi uma vivenciada mesmo com as crianças. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo de ter essa oportunidade de estar aqui pertinho delas. Música A gente teve uma tertulia de artes e a gente pôde debater junto e foi enriquecedor. Um interativo, na verdade, que eu achei muito interessante é que a nossa posição ali naquele momento era observarmos a discussão deles do texto, né? Eu percebi nessa experiência que o aprendizado não fica aquela coisa decorada. Eles começam a entender, perceber pelas percepções deles, o que estava acontecendo e como é que funciona isso na realidade. Tive contato com muitas crianças que se expressaram muito bem e que a gente teve a oportunidade de troca, uma troca incrível. Nós ganhamos aqui quatro horas hoje do nosso dia que muda a minha realidade, muda a minha forma de pensar, muda a minha forma de ver quanto de responsabilidade que eu tenho para construir esse projeto também junto com ele. Realmente, o que vem pra ver, bate forte com muito amor e a gente pode fazer alguma coisa nesse país e através da nossa formação aí pela educação. Música 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 Música